...especiais para muitas pessoas na Índia. E se uma vaca quiser dormir, bom, nós a deixamos dormir. Ah, tudo bem, Ashima. Vou deixar ela dormir também. Até mais tarde. Eu não podia acreditar. Elefantes, cabras, galinhas, vacas. Parecia que os animais estavam no comando da ferrovia na Índia. Acho que isso nunca poderia acontecer em Sodor. Tomas, a locomotiva. Você entrou na plataforma errada. Você está causando confusão e atraso. Por onde anda? Ah, eu realmente preciso parar de sonhar, acordado. Coroas desintegrantes. Oh, Rajiv. Estou tão feliz por você estar aqui. Tenho certeza que sim. Mas o que você está fazendo aí embaixo? Ah, eu saí dos trilhos. Ah, você poderia buscar um guindaste, por favor? Eles provavelmente vão dar um polimento extra na sua coroa por me resgatar. Você acha isso? Tá bom. Obrigado, Rajiv. Ah, o quê? O que é isso? Olá pra você também, Sra. Elefanta. O que você está fazendo? Não tenho certeza se estamos de acordo sobre isso. Estamos. Acho que prefiro esperar por um guindaste se não tiver problema pra senhora. Nossa, não é fácil me colocar nos trilhos de novo, não é mesmo? Mas é obrigado por tentar. Uau! Obrigado, Sra. Elefanta. Você conseguiu. Thomas? Thomas, você está bem? Agora ele está, mas eu deveria ter resgatado ele. Desculpa se fiz você perder o seu tempo, Rajiv. Mas como eu ia saber que um elefante ia me resgatar? Há quanto tempo você está aqui? Eu fui desviado pra cá anos atrás, quando meus eixos se foram. Mas qual é o trabalho? Estou pronto para rolar. Bom, eu não sei. Vamos, depressa, depressa. Só me tira daqui e vamos estar prontos para ir. É que eu preciso de um vagão. É isso, continue. Estamos quase lá. Ah, me desculpe, Dexter. Eu preciso de um vagão, mas eu preciso de um que eu consiga puxar, entende? Eu posso ser útil honestamente. Eu só preciso de umas novas rodas. Qualquer tipo de rodas. Eu não sou muito exigente. Rodas de corrida! Rodas de caminhão monstro! Esteiras volantes! Eu posso ir a qualquer lugar! O Duck se sentiu mal por deixar seu novo amigo. Mas as rodas do Dexter não funcionavam. Então, o que o Duck podia fazer? Duck? Aonde você vai? O Thomas me disse que você ia pegar as crianças da escola hoje. Me desculpe, Daisy. Eu queria, mas não consigo encontrar um vagão em funcionamento. Pelo momento, eu poder ajudar com a escola, afinal. Bom, eu não posso fazer isso. E pode levar meses até que a escola esteja consertada. E foi quando o Duck teve uma ideia. Reparar. O que foi que o Red disse? Repare, recicle, reutilize. O que você disse, Dunn? Todo esse tempo estive procurando um vagão. Mas esse não é realmente o problema. Tchau, Daisy. Você conseguiu encontrar um vagão para pegar as crianças, Dunn? Na verdade, encontrei uma coisa ainda melhor. Dunn! Olá, Baxter. Conheça a Jund e o Jerome. É um prazer, Baxter. Nós viemos te tirar daqui. Quer dizer que daqui a pouco vão estar de volta nas minhas rodas? Ah, não exatamente. Mas você vai ser muito útil. Obrigado, Duck. Obrigado por tudo. É ótimo poder ser muito útil de novo. Como eu sempre digo, Dexter, desiste em rumo. Que sonho engraçado. O que tem de errado com a minha buzina? Não importa, agente especial Sidney. Estamos em um caso. Oi, Paxton. O que o Sidney está fazendo aqui? Oi, Will. Nós estamos resolvendo um mistério. Talvez isso seja uma luta. Essa pista era um monte de lixo. Entendeu? Os agentes especiais Paxton e Sidney saíram do lixo sem saber nada a mais. Mas um pouco mais fedidos. Eu tenho que levar esses vagões vazios para a pedreira agora, agente especial Sidney. Lembre-se de manter os olhos abertos para... Pistas! Oi, Paxton. O que o Sidney está fazendo aqui? Nós temos que resolver o caso das peças intrigantes. O Sidney está procurando por pistas. Oi, eu me pergunto o que tem aqui. Pode ter uma pista. Oh, não. Agora eu quebrei. Eu não estava esperando por isso. Está muito escuro aqui. Ah, melhor usar minha lâmpada. Oh, eu me pergunto o que aconteceu com a minha lâmpada. Oh, oh. Olá. Sidney! Você está... Oh! Sidney! Sidney, eu sinto muito. Não consegui te ver no túnel. Você não estava com a lâmpada acesa. Eu sei. Eu não estou tendo um dia muito bom. Primeiro, o diesel bate em mim e chacoalha minhas peças. E agora você bate em mim e meu amortecedor cai. Espera. É... Você resolveu o mistério. Resolvi? Sim. Essas peças devem ser para o diesel. Ou... Talvez elas possam ser para você, agente especial Sidney. Para mim? Por quê? Bom, sua buzina não funciona, você está tossindo fumaça meia, seu amortecedor caiu e parece que você perdeu a lâmpada. Oh, 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 oh. Está um resolvido. Ha, ha. Isso. É melhor você voltar para o Diesel Works para poder se consertar. Tá legal. Ah, 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 só mais uma coisinha. Agora que eu estou quebrado, eu não sei o que eu falo isso. É culpa do Harvey. Oh, oh. Ah, eu queria ter todas aquelas coisas incríveis que as outras locomotivas têm para usar. Tarinho seria a locomotiva mais legal e útil de todos os tempos. Mas não tem nada de especial em mim. Nada incrível mesmo. Um touch! O Victor e o Kevin fizeram um ótimo trabalho consertando as suas famílias. Esses caras dos Teamworks podem ver qualquer coisa. Hum, os Teamworks. Então, talvez, vocês pudessem arranjar um guindaxe ou algo assim. E talvez uma pava, porém, um silo e um canhão de água. Hum, eu não sei. Eu ouvi o Tucky dizendo que vocês podiam fazer qualquer coisa. Ah, sim. É, nós podemos. É qualquer coisa. E aí, pessoal. Apresentando a nova repeta. Repeta. Sinto muito, Rebeca. Não é o tipo de locomotiva feita para paga e indaste canhão de água. Ah, sim. Eu entendo. Obrigada, Victor. Oi, Rebeca. Como você está hoje? O que será que aconteceu? Rebeca! Oi! Você voltou para outro jogo do Adivinho que tem na minha pá. Não, obrigada. Agora não. Ah, mas você disse que adora esse jogo. Você está bem? O que houve? É só, não tem nada de especial em mim. A Bel é uma heroína que apaga incêndios. O Harvey tem um guindaxe que ele usa para ajudar os outros. E você pode cavar buracos com a sua pá a vapor. Mas o que eu faço? Quem eu sou? Eu sou apenas um vapor. Um vapor entre outros vapores. Você é mais que isso, Rebeca. Você trabalha duro e faz um bom trabalho. E eu acho que você faz algo que nenhuma das outras opomotivas faz. Você vê o melhor em todos. Oh, a Marion tem razão. Você faz isso, Rebeca. Você é gentil e engraçada. E quando você ri, você anima a todos. E isso ajuda todos a fazer o melhor. Você não precisava vir aqui, Ayla. Eu podia ter lidado com essa emergência. Obrigada, Thomas. Mas é melhor deixar isso para os profissionais da área médica. Tomo, você conseguiu resgatar alguém? Ah, não. A Ayla ainda continua me vencendo. Não se preocupe, amigo. Todo mundo tem seus pontos fracos e fortes. E ela é incrível mesmo. Ei, olha. Ela está voltando. Alerta antecipada, pessoal. O ciclone está indo em direção à cidade de Catherine. Vai haver ventos fortes e árvores podem cair. A doutora Claire e eu vamos ajudar a evacuar os moradores. Tenho que voar. Tem alguma coisa que ela não possa fazer? Está ficando muito turbulento para voar. Desculpe, doutora Claire. Não vamos chegar a Catherine. A Ayla já resgatou todas aquelas pessoas? Minha nossa, isso foi rápido. Não consigo atravessar o ciclone. Precisamos de um trem para levar a doutora Claire. Onde é que está o Shane? Ele está ocupado carregando pedras, Ayla. Mas não se preocupe. Eu posso ajudar. Cuidado! Nossa! Eu não sei se eu consigo atravessar essa tempestade. Está muito perigoso, Thomas. É melhor a gente voltar também. Não, Albrecht. Nós temos que continuar. Os moradores da cidade precisam de nós. Temos que continuar. Estamos quase lá. Ufa! Nós conseguimos. O ciclone deve ter passado. Não, Thomas. Estamos só no olho da tempestade. A tempestade tem um olho? O olho é o centro da tempestade, onde fica calmo só alguns minutos. O quê? Ah, não! Temos que ir depressa, Thomas. Mas eu não sei se sou forte o suficiente para superar a tempestade novamente. Você consegue, Thomas. Você tem razão. Se eu fui forte o suficiente para entrar no ciclone, então eu sou forte o suficiente para sair dele. Ah, carvões e cinzas. Tem uma árvore nos trilhos. A gente nunca vai voltar para Darwin. Sim, nós vamos. Você quer seguir, Thomas? Nós somos heróis. Thomas, tira a gente daqui. Uau! Isso é definitivamente um tigre. Ah! Você assustou ele! Desculpe, Thomas. Mas já pensou que pode haver uma razão para ser tão difícil de se encontrar os tigres? Eles não querem ser encontrados, porque há pessoas que querem caçá-los e capturá-los. Não! Puxa vida! Eu não percebi. Safari de tigres real do Rajiv passando. Oh, Shankar. Me desculpe, eu não te vi aí. Você realmente devia pensar em uma tinta de outra cor para você se destacar mais. Por acaso não tem passageiros para entregar? Sim, eu tenho, na verdade. Eu fui contratado de forma particular por dois grandes fãs de tigres. Oi, somos nós! Nós simplesmente amamos tigres. O que é isso aí embaixo? Ah, sim. É a nossa bagagem. Nós percorremos um longo caminho para encontrar um tigre. Eles não são fãs de tigres. São caçadores. Eles querem pegar um tigre, não ver um. Nossos trabalhos vão ter que esperar, Shankar. Nós temos que proteger os tigres. Aqui, gatinho, gatinho! Soia! Soia onde quer que você esteja. Agir! Agir! Obrigado por parar. Eu não parei por você. Tem uma árvore bloqueando os trilhos. Eu sei o que você está fazendo. O que você não quer é que eu veja um tigre antes de você. Na verdade, eu acabei de ver um tigre. Mas não é isso que eu queria te contar. Eu contei rapidamente para o Rajiv sobre a jaula e os caçadores de tigre. Os tigres são raros e estão ameaçados. Nós temos que protegê-los, Rajiv. Oh, Thomas! Você está tão certo! Mas tem um problema. Eu prometi levar esses homens até um tigre. E eles não vão embora até que eu tenha feito isso. Fique somente andando em círculos e deixe o resto comigo. Vamos! Mostre pra gente um tigre! Então, qual é o plano? Então, o plano é... Você vai voltar... Eu conheço essa árvore. Nós estamos andando em círculos. Vamos lá, Thomas. Onde é que está você? Aí está! Ah, vai ser uma beleza. E é tão... Foi você que não parou na bandeira do sinaleiro. Você cometeu um erro. Oh, eu cometi! Sim, cometeu. Então, você precisa da Rajiv e precisa pedir desculpa. Você foi muito injusto e, francamente, não foi legal. O que você quer dizer? Bom, você não pediu desculpa quando bateu as caixas em mim, nas docas. Você não pediu desculpa quando sujou a gente de óleo. Você não pediu desculpa quando pulou na minha frente na lavagem. E agora, você está bloqueando a ponte. Você está bem, Paxton? Você precisa de um empurrãozinho? Não sou eu. É o Thomas. Não sou eu, não. É o Philip. Não sou eu. É o James. Você precisa pedir desculpa. Pede. Eu não cometo erros. Foi você, provavelmente, quem cometeu um erro. Veja todas as locomotivas que você está segurando. Nossa, tem tantas locomotivas na ponte e eles ainda estão consertando. Eu espero que ela não colapse. Eu não acho que vá. Ouviu isso? Temos que ir embora. Caso contrário, a ponte vai colapsar. Temos que ir embora. Minha pintura. Minhas sardinhas. Eu caí na água. Calma aí. Eu não vou deixar isso acontecer. Agora é hora de seguir em frente. Até que enfim. E se o James não vai dar ré, então nós vamos. Com licença, Thomas. Dê a ré, Paxton. Tá bom. Pim, pim. Rebeca. O locomotivo esplêndido está passando. Isso é ridículo. É sério, James? Você devia ter mudado. Bom, James. O que tem a dizer sobre o grande atraso que você causou mais cedo? As pessoas chamam de números. Oh, quer dizer que você não sabe como o 1, o 2 e o 3 se parecem? Então foi por isso que não diminuiu a velocidade nas placas de limite de velocidade. Devia ter dito isso antes. Não tem problema em pedir ajuda. Nós podemos te ensinar a ler os números, Nia. O número 1 é alto e reto. Ah, como uma árvore. Sim, exatamente. E o 2 é curvo, com uma linha reta. Como um cisne. O 3 é arredondado para um lado. Ah, uma borboleta. O número 4 são como cruzes. Como o guindaste da Merion. E o 5 é reto e curvo. Ah, um esquilo. O 6 se enrola com um... Eu sei. Um avestruz. E o 7 são duas linhas afiadas. Como um machado. E o 8? Ele tem dois círculos. Ah, um boneco de neve. E o 9 se enrola para baixo. Como uma flor caída. E não se esqueça do 0. É um círculo. Como as minhas rodas. Então, o meu número é o 1. E uma forma que se parece com um boneco de neve. Que é o 8. É o 18. Viva! Estou tão feliz. A Nia aprendia muito rápido. Em pouco tempo, ela estava reflincendo números em todos os lugares. Como vai, locomotiva número 1? Boa tarde, número 7. Olá, número 4. Ela já esqueceu os nossos nomes. Não, ela não esqueceu, Gordon. Ela está apenas praticando os números. Oi, Nia. O que é o meu número? Seis e oito. Sessenta e oito? Sempre pronto. Nunca atrasado. Viva! Bom trabalho, Nia. Muito bom, Nia. Vicarstown Aprender coisas novas é divertido. Mas às vezes, todos nós precisamos de um pouco de ajuda para entender algo novo. Quando a viúva Hatch tentou cuidar da ferrovia, Nia, ela ficou cometendo erros e causou muita confusão e atraso. Antes que a Emily a ajudasse a entender que existem locomotivas certas para cada tipo de trabalho. A Nia, nós... Ah, eu estou preso. Nunca vamos passar por toda essa neve. Os trilhos estão congelados e as minhas rodas não têm tração. Os animais estão ficando com muito frio, Thomas. O que nós vamos fazer? Eu tive uma ideia. Quando eu estava na Índia, saí dos trilhos e um elefante me ajudou a voltar para os trilhos. É isso aí! Continuem empurrando! Ah! Está funcionando! Eu espero que todos os animais estejam bem. Thomas! O que ele tem nesses... Bacões? São os animais do Parque de Animais! Eles vão ficar aqui! Animais? E eles vão ficar aqui? Isso é uma emergência, Gordon! Esses animais estão congelando e precisam de cuidados! Nossas caldeiras irão mantê-los aquecidos! Mas vai ser como viver num zoológio! Ah, quanta indignidade! O meu desejo de Natal se tornou realidade! Pare de ficar a minha pintura, seu frango e noz! Ah, é um avestruz, James! Feliz Natal para todos! Parou de nevar e agora todas as linhas foram limpas! Parou de nevar e agora todas as linhas foram limpas! O quê? Feliz Natal, senhor! Eu não consegui chegar ao Steamworks! Então, eu tive que trazer todos os animais para cá! Mas, alguns de nós não estão muito felizes com isso, senhor! Eles são fedorentos e barulhentos! E esse avestruz não me deixa em paz. Não se preocupe, James. A nova caldeira chegou hoje de manhã. Ô, James, o que tem debaixo da sua caixa de cinzas? Avestruz, ela botou um ovo. E lamento dizer, mas ela vai ter que ficar aí até ele chocar. O quê? Agora eu vou cuidar de pássaros? Não! Acalme-se, James. É Natal, você lembra? A temporada da boa vontade para todos. Até para os avestruzes. Oh, meu chapéu. Igualzinho o Shane. E olhem, tem um coelho gigante. É mesmo? Eu tenho certeza absoluta que é um canguru. Não, não. Na verdade, isso é um cangoelho. O que é aquela coisa grande vermelha do outro lado? Isso é um grande ônibus vermelho. É, e é dirigido pela rainha da Austrália. Rainha Kylie III. Tem certeza que você é um guia turístico? Claro que eu sou. Sou profissional. Thomas, você pegou o caminho errado. Você precisa parar e voltar agora. Eu devia ter ouvido a obra. Mas isso significaria admitir que eu não era realmente um guia turístico. E eu não queria ter que fazer isso. Onde estamos? Thomas, para! A ponte velha é muito frágil. Ela não é usada há anos. A obra tem razão. Pode ser perigoso. Parece que está tudo bem para mim. Para trás! Para trás! Ai! Não! Se mova! Eu sinto muito, pessoal. Eu não sou um trem de turismo. Eu nos deixei presos no meio do nada. E agora o que faremos? É a Ayla! Oh, Ayla! Venha nos salvar! Socorro! Ayla! Ayla! Ah, ela não ouviu a gente. Gente, nós nunca vamos voltar para casa agora. E qualquer coisa pode acontecer aqui no interior. Thomas, o engate está quebrindo! Ah! Ah! É você, Jane! Você achou que eu era um crocodilo gigante? Não, amigo. A Ayla me disse que você precisava ser resgatado, Tomo. Parece um belo café da manhã do Dingo. Um quê? Uma grande bagunça. Ah! Muito bem! É isso. E você disse a eles que temos uma rainha chamada Kylie? Devemos ser tão sortudos. Eu contei umas prosas selvagens do passado, mas isso me parece uma bela mentira. Eu estava apenas tentando entreter todo mundo como você faz. Mas eu acho que há uma diferença.